Olá amigo inscrito no canal e não inscrito, eu quero falar com você agora desse mega ultra grande concurso dos Correios a nível Brasil. E se você não me conhece, meu nome é Marlon Ribeiro, especialista em concurso. Já fiz 24 concursos, dos quais tive 6 nomeações. Hoje sou oficial de promotoria, mas sou um concurseiro escada. Comecei desde o início, administrativo, prefeitura, técnico bancário, técnico de justiça, técnico do Ministério Público, hoje oficial do Ministério Público e futuramente analista fazendário. Mas então te convido agora neste momento, vamos parar os nossos 3 segundos para você se inscrever no canal, correto? Espero que você tenha se inscrito e se não o fez, que no final do vídeo você deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia, principalmente dos Correios, que a prova é em setembro, ainda que vai ser edital, prova, edital é agosto, prova lá para frente, não, edital é em setembro e prova mais para frente. Então nós temos o maior concurso dos Correios nos últimos anos, até porque faz tempo, 2011 foi o último concurso e muita gente ficou decepcionada com o número de vagas do Correio. Há 3 mil vagas para o Correio, mas é muito pouco. Olha, se comparar, Banco do Brasil também teve 3 mil vagas, Caixa agora 2 mil vagas. Eu acho poucas vagas também para nível de Correio. Correio, tanto tempo sem concurso e você vem aí com 3 mil vagas para o universo aqui de agências que temos no Brasil inteiro, realmente é pouco. Só que muita gente está vendo isso aí negativamente e novamente eu digo, diferentemente de outros concursos, o Correio permite a formação de um cadastro reserva. Na Caixa é 2 mil vagas e se joga o cadastro reserva e depois todo mundo eliminado. Então nos Correios, o que eu digo para vocês, gente, olha só pequeno gafanhoto que vai fazer esse concurso, não é um dos concursos que mais chama atenção. Não é o concurso final. Eu dificilmente vejo alguém falando, olha, vou fazer o concurso Correios para terminar minha vida nos Correios. Não vou, é, deu, é esse o concurso e deu. Não, é um concurso meio. Então muita gente que vai fazer esse concurso, tem muita gente boa estudando para diversos concursos, talvez até para outros concursos aí do ano que vem ou até esse mesmo ano. Que não teremos resultado ainda em alguns concursos e a pessoa faça, vai bem e depois faça o Correio também para garantir a sua nomeação, ou seja, estar no cargo público. Então por isso, essas 3 mil vagas, ao meu ver, são muitas vagas, porque se você pegar 3 mil vagas iniciais e depois o Correio pode chamar mais gente, porque vai precisar nesses 4 anos. Então veja que nós teremos um cadastro reserva para 4 anos de concurso. Então quantas pessoas não serão chamadas durante esses 4 anos? Então não dá para você, pequeno gafanhoto, pensar que é apenas essas 3 mil vagas. Então teremos a chamada de mais gente nos 4 anos, que vai elevar o número de nomeados. E além disso, nós teremos muitas, novamente, muitas desistências para esse concurso. Muita gente vai passar, quando for chamado daqui a um ano, já vai estar nomeado. Imagina daqui a dois anos, quando chamarem mais aprovados. Todo mundo vai estar desistindo, porque, ah não, já passei aqui, passei no banco, passei em tal lugar. Os primeiros lugares do Correio, ao meu ver, com o tempo, vão passar em outros concursos. Além disso, quem passar nesse concurso, daqui a pouco também vai ser nomeado e vai entrar e vai sair. Então nós temos um alto grau de rotatividade no cargo de Correio. Principalmente atendente, que o inicial é de 4 mil reais com vale alimentação. Carteiro, daqui a pouco 5 mil com vale alimentação. Então é um concurso que você não pode contar, por exemplo, para a aposentadoria, é 2.500 salário. Então muita gente, nossa, eu vou fazer um outro concurso aí que ganha 4, 5 mil. E tem outros concursos que pagam o valor básico já de 4, 5 mil. E eu digo para vocês, tem muita gente boa, faz o Correios para garantir e depois ela sai. Então por isso, eu não acredito que hoje 3 mil vagas para o concurso dos Correios são poucas vagas. Porque no decorrer dos 4 anos pode chamar mais e no decorrer dos 4 anos muitas pessoas vão desistir. Você vai ver que praticamente no final vai ter mais desistência do que pessoas aceitando trabalhar e ser nomeadas no Correio. Então essa é a minha análise de quem acompanha concurso já há um bom tempo e sabe desses meandros que a gente tem aí de quem vai fazer um concurso e não conhece. Ah, vai fazer o primeiro concurso dos Correios. Ah, é 3 mil vagas e tal. Ah, mas é pouca vaga, não vou fazer. Opa, difícil passar nessas vagas. Não, você tem que analisar o concurso como um todo. Quantos serão chamados, qual que é o nível de rotatividade, quantos desistem. Tribunal de Justiça, eu sou uma prova disso. O cargo que eu faço, que eu fiz quando eu fui aprovado há um tempo atrás, 10, 15 anos, quando eu fui aprovado para o técnico judiciário, por exemplo, eu fiquei em 440. Era 78 mil inscritos, eu fiquei em 440. Mas eu sabia que no último concurso tinha chamado 1.500. Se eu fosse olhar pelo edital, eram 80 vagas. Eu dizia, pá, não vou fazer um concurso por 80 vagas. Mas eu sabia que no outro concurso, com as desistências, com as chamadas em 4 anos, chegou a 1.600 aprovados, nomeados. Então, eu sabia que eu conseguindo uma boa colocação, eu seria chamado. E fiquei em 460. Ou seja, 80 vagas, fiquei em 460. Um ano e meio, mais ou menos, me chamaram e eu fui nomeado como técnico judiciário. Se eu fosse na 11 de que era poucas vagas, eu não teria estudado, não teria passado. Então, por isso, pequeno gafanhoto, olha os Correios com carinho. Se você quer mesmo passar nesse concurso, se você quer mesmo, talvez, iniciar o universo de concurso com mais estabilidade, até para poder estudar para outro, os Correios é uma boa alternativa. E eu acho que você tem grande chance, estudando com afinco, mantendo aí uma rotina de, no mínimo, 3 horas diárias de estudo, né? Acho que é muito possível, pelas matérias que caem, você chegar competitivo com grande chance de ser nomeado no concurso dos Correios, tá certo? Então, se inscreve no canal, não perca nenhuma notícia que a gente traz aqui. Para você, é o canal do concurseiro, né? Trazendo desde Correio até concursos de tribunal, fiscal, policial. A gente faz aqui um geral de tudo. Tudo que é importante, a gente traz aqui no canal. Técnicas de estudo também. Dicas de como você fazer a prova, de como você se preparar. Tudo aqui com o Miss Trêmio dos Concurso. Então, vem fazer parte da nossa família. Vem junto, que a gente sempre está trazendo novidades. E Deus no controle, sempre. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal. Que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Miss Trêmio dos concursos.